Olá, meus amores, passando aqui, depois de um tempo que eu estava com quatro problemas, eu estava mexendo com mudança. Então, só agora, eu, para eu terminar, concluí aqui, esse trabalho, tá? Essa é a encomenda de uma cliente, foi feita toda no barra, no barra de óculos, valeu antes, tá? Amei, amei fazer esse trabalho, muito bom, gostava de fazer, a cliente está muito satisfeita, gostou muito. E, passando aqui para mostrar para vocês mais um resultado, tá? Nunca mais eu tinha colocado nada para o canal, obrigada a vocês por estarem prestigiando o barra, tá? Amei, amei, sim, amei fazer esse trabalho. Muito satisfeita para quatro crianças, em curso, usei barbante, bandeirantes, não sei se. O resultado ficou maravilhoso, tá? Espero que vocês gostem. Deixe o seu jornal, tá? Compartilhe o seu trabalho. Obrigada. 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 É isso, meninas. Obrigada por tudo, viu? Não esqueça de deixar o seu joinha.